Galera, olha onde que nós estamos. Estamos aqui em cima da Speedway Music Park e olha o que a chuva fez, cara. Com a ajuda do Geraldo, né, Chuban? Olha isso aí. Isso aqui me deu uma ideia e eu vou explicar pra vocês agora. Soube, soube, galera! Eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo aqui no canal. Família, é o seguinte, mano. Vamos dar um papo reto pra vocês? É, hoje a gente vai fazer um vídeo muito louco, muito diferente do que vocês são acostumados a ver aqui no canal, certo? Por quê, mano? Eu vou montar uma outra equipe aqui em Balneário. Os que eram da antiga, alguns saíram, mas o Bruno, o Jorge ainda vão estar participando porque a gente está sempre aqui na Speed, fechou? Mas eu vou botar alguns integrantes a mais, né, Chuban? E como nós estamos... Obrigado. Vou botar aqui, ó. Tá bom? Hum, boiola! Nossa, como tu tá romântico. Oi, Chuban, vou dar um papo pra tu. É como, agora nós estamos, como é que se diz? Patente alta, né, do exército. É o jeito, né, mano? Mas são patente alta, mano. O que eu vi? Ó, é o seguinte, como tu já sabe que eu vou montar uma equipe. Sim. E hoje veio três pessoas para participar dos treinamentos. Mano, eu não vou dar colher de chá, tá ligado? Se os caras não passarem, os caras rodam. Tem que ver com isso aí, né? Tem a ver com isso aqui. Olha isso aí, galera. Top, hein? Mas é o seguinte, se os caras não passarem, mano, eu não vou dar colher de chá, tá ligado? Não, tem que passar. Vai rodar, hã? Se não passar, não vou. Vai rodar. Mano, é o seguinte, vou explicar pra vocês a situação, então. Me lembra da corda falsa baiana que eu vou... Ih, vai, a gente vai fazer vídeo lá. Relaxa, os piás vão... Vou levar os piás pra lá. Mano, olha só essa lagoa que abriu aqui. Os meninos estão lá, ó, no meu carro, lá embaixo, ó. Eles não viram ainda que tem essa lagoa. Eu peguei a moto do Chupa e vim aqui com ele pra nós ver. O que que eu vou fazer? Tá vendo ali o começo ali, galera, ali, ó, do começo da lagoa? Hã? O bom é que deve estar gelado agora. Nossa, mano. Ó, tá gelado, porque o tempo aí, como é que tá o tempo imboreado aí, ó. Mano, seguinte, tá vendo ali o começo da lagoa ali, ó, o começo ali? Eu vou dar a largada, vou dar a largada. Eles vão ter que atravessar todos eles, não é pegar nada. Eles vão ter que atravessar todos eles em três minutos. Só atravessar a lagoa? Só atravessar a lagoa, em três minutos. Eles vão ter que atravessar do começo, ó lá, hã? Acho que é muito tempo, né, não? Será? Eu acho que não, se o cara não sabe nadar. Entendeu? Então, tipo assim, ó. E depois vai ter uma segunda prova, que vai ser escalar o morro aí, mas eu vou explicar pra vocês. Isso é um outro vídeo. Molhado, hein? Molhado. Isso é um outro vídeo. O vídeo vai ser esse. Vamos lá, vamos avisar os caras, vamos botar os caras na água? Vai dar muito bom. Mano, tomara, Chupa. Ó, Chupa, não pode dar colher de chá, cara. Não, tem que passar na água. Porque nós não tivemos colher de chá. Não, eu caí na água de cabeça. Caiu na água de cabeça, tudo. Mano, nós vamos lá e eu vou avisar eles agora. Firmeza? Bora lá. Estão prontas? Prova, por quê? Pronta pra prova do botão. Vai ser tipo o domingueu do botão. Aí, eu vou piar, mas pode fazer seu botão. Não, pode muito boa. Rapaziada, vocês sabem o que eles vão fazer, né? Eles não sabem ainda, tá ligado? Eu vou levar eles lá agora. Vou levar vocês no local. O Lomba vai ser patente alta, graduado aqui. É patente alta, é general, mano. Ele é o mais... O Lomba já é antigo na equipe. É o mais velho da equipe. E é antigo também. Aí, Lomba, ó. Ei, ó, já... Já perdeu dois pontos. Dois pontos? Ó, Leozera. Mas é aí, ó. Espero que tu tenha trazido uma bermuda ou uma outra roupa. É doce, né, pô? Isso aqui é de motoca na BRD. Ah, então pode trocar. É? É. Claro. Já pode trocar. Você tá bem assim, que boa? Você vai assim? Eu vou assim. Ah, não bota o pé, velho. Vai assim? Ó, galera, ó. Pra quem não sabe... Pra quem não sabe, isso aqui é o tio. Ei, parece que eu ia pra jogar golfe. Pra jogar golfe. É uma roupa de golfe. Golfe, tá? Golfe, golfe. Mano, é o seguinte. Pra quem não sabe, isso aí é o tio. Ele tá montando o canal. Logo vai ter o canal dele aqui embaixo, ó. Ele vai fazer um outro canal novo, né? Zero bala. E... Deixa eu perguntar uma coisa difícil. Vou perguntar. Como é que vai ser o critério aí? Vai ser nós que vamos escolher? Vai ser os inscritos que vamos escolher? Mano, na verdade... Vai entrar um, vai entrar dois? Ou vai entrar uma? Ó, na verdade, hoje eu trouxe três. O tio, o que boa e o Leozera. Três caras. Mas tem mais três pra vir. E a gente vai fazer vídeo com ele. O que que acontece? Quando eles... Quando eles... Eles vão ver se eles vão passar. Eles têm que passar. Eles passando na prova, na provinha ali que vai ter, já estão aptos pra entrar. Daí o que que acontece? Vocês vão escolher que são os patentes altos. Por que eu não vou deixar na mão dos inscritos? Por quê? Eu posso até deixar um na mão dos inscritos. Mas por quê? Porque os inscritos vão... Tipo assim, ah, eu gosto daquele, não gosto daquele. E nós vamos ver quem tá dando o sangue, tá ligado? Entendeu? É, eu tenho paradíssimo. Perna fina do caralho, viado. Eu também, o Leozera já perdeu dois pontos. O Leozera já tá rebaixado. Por atrás, o outro pra me chamar de velho. Por atrás, o outro pra me chamar de velho. Não, é velho de... Entendeu? Sim. Mano, tá debochando mais ou menos dois. Ó, é o seguinte. Tu tem certeza que vai ter tênis branco? Já olhou ali como é que é ali, né? Não olhou ainda. Não? Mas é, depois que botou os pés na terra, não pode mais vir aqui. Não. Vamos lá, galera, que eu vou mostrar pra vocês qual vai ser a prova. Ô, Chupa, bora. Vamos lá mostrar pros caras qual é a prova. Galera, eu vou mostrar agora qual vai ser a prova. Coitadinho do tio ali com o tênis branco, mano. Só lamento pra ele, eu não tenho dó. Porque quando era eu, eu me lasquei alguma vez, galera. Me lasquei bastante, bastante, bastante. Ó, nós já estamos aqui, né, galera? O que vocês acharam? Cara, eu achei bem legal, velho. Eu acho legal. Eu vou estar com vontade de participar. Aqui nós já se lascamos, né? Chirolesa, falsa baiana, maleta. Isso, as coisas simples ainda. Hã? As coisas simples. Simples. Aí, galera, agora eu tô aqui embaixo, a água tá verdinha. O que que tu achou? Ah, eu vou gostar de ver isso passar. Tu vai gostar, tu é bem bandido. Deixa eu ver. Os meninos estão aqui já, ó. Opa, opa, opa. Ó, no 3, vocês podem virar pra ver a prova. Fechou? O que vai ter aqui atrás de vocês tem tudo a ver com a prova. Então é 1, é 2 e é 3, pode virar, galera. Aí. Ah, é pesca. Ah, é pesca. Ah, vai ser pesca. Ah, se é pesca, eu tô garantindo. Parece a cor d'água lá da piscina da tua casa. Mas, cara, aí. Menos um pouco. Menos um pouco, cara. Tá parecendo até uma piscina. Claro, que bom entrou nela. Ó, não é pesca. Não, não é pesca. Pode esquecer, não é pesca. É que você falou que tem alguma coisa a ver, eu vejo uma lagoa. É, mas tem a ver com natação. Natação? Natação. Cara, o canal é boto, tem que ver com... Pô, mas tá frio. Ah, é só. Pesca. Tem certeza que vai ser assim? Só trouxe essa ainda? Só trouxe essa roupa ainda. Se quer vídeo de pesca? Ah. Então mergulhe e pegue essa pedra lá. Pesca super forte. É, mano. Mano, é o seguinte. A ideia é o seguinte. Quando eu comecei meu canal, vocês acompanham faz um tempão, né? Quando eu comecei meu canal, eu me lascava muito, mano. Era valeta, era barro, era morro. Eu me lascava. Agora a gente ficou meio Nutella, tá ligado? Agora tá Nutellinha, né? É, agora tá a Nutella, é verdade. Tem que ser que nem a de caminhar. Isso, e nós vamos começar hoje com vocês. Tá ligado? Mano, é o seguinte. Mas sabe o que melhorou nessas coisas todas nesse tempo? Porque a gente ficou mais inteligente. Ficou mais inteligente. A gente fica lá com os outros. É isso aí, agora a gente volta na galera. Mano, é o seguinte. Galera, vocês giram aqui, ó. Eu não sei a profundidade. Já vou avisar pra vocês. Eu não sei, cara. Eu acho que é fundo. É fundo? Eu também acho que é fundo. Eu não sei a profundidade. A última vez que eu vi essa parte ali, que não tinha água, tinha uma máquina trabalhando aí dentro, só aparecia um pedacinho do Brastel aqui. E outra coisa. Eu não sei se tem pedra. Então eu quero que vocês vão com bastante cautela pra vocês não se machucar também. Firmeza? Beleza. É o seguinte. Vocês vão sair daqui, ó. Daqui. Vocês vão ter que sair lá do outro lado. Em quantos minutos? Três? Ah, é quem fizer em menos tempo, né? Quem fizer em menos tempo? Ah, vai acumulando ponto daí. Ah, mas como assim? Sai daqui, vai lá e volta? Não. Não, só sai lá. Só sai lá. É, porque eu não amo o judiado fazer em voltar. É, fazer em voltar não aguenta, tá louco? Fazer em voltar. Ó, o tio já tem a barriga maior que a do lomba, ó. E as tetas também. Mano, é o seguinte, véi. É, esse vai ser um das... Uma das provas. Uma prova, mano. Essa prova fui eu que elaborei. A próxima eu vou deixar o lomba elaborar e depois o chupa vai elaborar outra. Mas nada a ver com o chupisco, chupa. Porque você é bem bandido. Ah, e qual que vai ser minha prova? Ah, vai ser um chupisco. Em dupla. Quem aguenta mais tempo. Quem aguenta mais tempo. Já sabe, vai pensando. É difícil. Olha o cheiro que já tá. Começou a pensar, já começou a dar cheiro. Mano, esses topam? Tão dentro ainda? Bora. Bora? Eu já pensei na minha prova. Já pensou? Ó, e lembrando que vai ter mais três caras que vai vir, véi. Um dele dá vocês três. Ele tem 300 quilos? Não é, ó. Um dele. É um mutante, então. Ainda bem que ele não veio hoje, senão ele não saia dessa água. Mano, lembrando que essa água aqui é limpa. Só pega o esgoto aqui do estaleiro e do Taquaras. Só o meu? Não, é mentira, é mentira. É água de cachoeira. Rapaziada, quero que vocês tenham cuidado com cobra, tá? Porque como vocês viram, quase não tem mato ao redor. Tá ligado? Mano, mas é o seguinte... O jacaré, se esporrei, não vai ter isso, né? Hã? Jacaré? Jacaré, acho que não, cara. Eu tinha um aqui, nós matamos, né, Loma? Oi, carne boa. Carne boa, gostosa? É mentira. Os caras que aparecem já que é verdade. É verdade. É mentira. Mano, é o seguinte... Bora lá, vamos se posicionar. Chupa, você vai se posicionar lá. Vou se posicionar lá em cima. Vou comer as coisas lá em cima. Ó, vou posicionar os caras aqui. Vai sair daqui, ó. Você tem que sair com cautela, tá? Que bom, sabe nadar. Mano, fazia tempo que o Que Bom não tomava um banho. Hoje... Ah, mas vou trazer outro cara pra participar com a gente. Hã? Vou trazer outro cara. Ah, o Sméagol, né? Tem que tomar água. Ah, o Sméagol pretei água na hora. Ah, tirou o tênisinho branco. Ah, eu posso perder, né? É, verdade. Ó, vocês percebem que eu sou maroma, né? Ah, cara, tá só o chassi do grilo, né, cara? Meu Deus do céu, e raspa essa pepeca no meio do peito. Só tem uma bolinha ali pelo... Vai ser um de cada vez ou vai ser já os três juntos? Os três juntos? Ó, que boa que a bermuda da irmã dele. Tá, é meu. Ó, prepara aí, tá? Espera aí que eu vou lá pegar o ano. Prepara aí, prepara aí. Isso, já vai benzendo aí. Galera, vai ser agora a prova, a primeira prova aqui pra gente fazer uma equipe nova. Firmeza? Galera, é o seguinte, a gente vai começar a prova, mas vocês só vão ver essa prova no próximo vídeo, cara. Olha, já ficou grandão, já vai dar 10 minutos, mano, senão vai ficar muito grande. No próximo vídeo vocês vão ver eles, quem passou ou quem não passou pela Lagoa da Speedway. Olha aí a Lagoa da Speedway. Né, Loba? Próximo vídeo, né? Próximo vídeo. Então você quer ver quem vai entrar pra equipe ou quem passou na prova? Mano, próximo vídeo vai estar tudo certinho aqui no canal, tá ligado? E é isso aí, mano. E vai ter várias provas, galera. Então vamos topar, né? Fechou? É isso aí. Mano, então até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E aí do próximo vídeo vai ter essa prova sinistra que eu não sei nem a profundidade disso aí, mano. Firmeza? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. E fui.